É o Igui Paquissana, hein? Mais uma, né? Ei, eu, tá ligado, né? Isso que é foda, isso que é foda, né? Isso que é foda, né? Ponceiro da minha mãe, tive pra mim ter um mundo melhor Salve de verdade do lado, nós nunca anda só Que eu passei na quebrada de meia meia em um Na garupa mais treinada, na matéria do bumbum E o Zé Polvinho, resolvi deixar de lado Tô dando tchau pro Zé Calcado, é E os bicos sujos estão todos incomodados também Para, analisa bem, a tal da Mercedes, gente Para, vê se fica zen, data vê se fica zen Para, de graça meu bem, porque eu te acho neném Para, de brincar com alguém, que sempre quer te ver bem Para, analisa bem, a tal da Mercedes, gente Para, vê se fica zen, data vê se fica zen Para, de graça meu bem, porque eu te acho neném Para, de brincar com alguém, que sempre quer te ver bem Com o placu, minha casa virou um marém Só mato, esconde, que a gente tá sem Milionário, casa, carro, apartamento Também vai, tô de jato Bye, bye na cara, desmai Conselho da minha mãe tive pra mim ter um mundo melhor Só hoje é verdade do lado, nós nunca andamos só Que eu passei na quebrada de meia meia e R1 Na garupa mais treinada, na matéria do bumbum, zum, zum E o Zé Povinho eu resolvi deixar de lado Tô dando tchau, pro Zé Calcado E os bicos sujos estão todos incomodados também Para, analisa bem, a tal da Mercedes, gente Para, vê se fica zen, data vê se fica zen Para, de graça meu bem, porque eu te acho neném Para, de brincar com alguém, que sempre quer te ver bem Para, analisa bem, a tal da Mercedes, gente Para, vê se fica zen, data vê se fica zen Para, de graça meu bem, porque eu te acho neném Para, de brincar com alguém, que sempre quer te ver bem Com o placu, minha casa virou um marém Só mato, skunk que agita zen Milionário, tá saca, apaitamento também Vai, tô de jato Bye, bye na cara de pai E aí, quem é o funk insano? Pra mim, tu é o mais filho, mas fica danado Fica danado Tchau 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 Tchau